A expectativa é a melhor possível. Já somos a maior campus party do mundo em número de atividades, em número de horas, em conectividade. A expectativa também é bastante positiva pela receptividade que os internautas brasileiros têm recebido nesse evento internacional, pela possibilidade de estarmos conectados fisicamente com companheiros do México, da Espanha, da Colômbia e de vários outros lugares do mundo. Então acho que o evento brasileiro tem um pouquinho de sabor de cada parte onde tem campus party no mundo. Então acho que a expectativa nossa é bastante grande, não só pela programação, mas principalmente pelo lado humano que a campus party representa na vida de todos nós.